Olá, um vídeo rápido hoje porque queria dar-vos conta de um debate tido na Câmara Municipal de Lisboa e das pistas que ele nos oferece para o futuro. Em primeiro lugar, as boas notícias de que esse debate resulta em boa parte de uma articulação e de uma convergência à esquerda dentro da Câmara Municipal, através de uma proposta dos vereadores do Partido Comunista Português, Ana Jara e João Ferreira, sobre transporte escolar, à qual, com bastante abertura, agregaram inclusões de texto por parte dos vereadores do PS e também do LIVRE. E depois também contou com o voto favorável do Bloco de Esquerda e acabou por contar com o voto favorável até de toda a variação, passando unanimemente. Portanto, essas são as boas notícias. Isto iniciou um debate sobre transporte escolar e aquilo que eu vos queria falar é a visão que o LIVRE tem para a maneira como resolver um problema velho, da falta de um bom sistema de transporte escolar em Lisboa, nos permite também ter soluções novas que são para toda a cidade. O transporte escolar, ou a falta dele, é uma das principais razões que os pais, mães, encarregados de educação, citam como obrigando-os a tirar o carro, levar o automóvel privado todos os dias para as ruas da cidade, levar os filhos e as filhas às creches e às escolas. Se resolvermos o transporte escolar através de um sistema ponto a ponto, da porta de casa à porta de escola, através de mini autocarros e carrinhas elétricas, onde viajam também os auxiliares de ação educativa e, portanto, é seguro para as crianças e jovens estudantes, mas que fora dos horários de transporte escolar, que no fundo são limitados das 8 às 10, das 4 às 6, permitam também servir, por exemplo, cidadãos sénior, para irem ao centro de saúde, ou permitem até, num desafio à Carris e à comunidade de programadores informáticos, servir a população através de um sistema de marcações e significará, do nosso ponto de vista, a criação de uma nova modalidade de transporte público na cidade. Maior do que um táxi, menor do que um autocarro ou um elétrico, nós chamamos-nos os Amarlinhos. E acreditamos que eles serão o futuro do transporte na cidade de Lisboa, mais descarbonizado, mais seguro, menos poluente e mais inclusivo.